Oh, hey, I'm really tired. Let's call it a day. Eu tô muito cansada. Vamos chamar isso de um dia? Let's call it a day, you know what I mean? I don't know, but you need to call it a day. Essa expressão é muito comum entre nativos. Provavelmente, se você tiver alguma oportunidade de trabalhar lá fora, se for esse o seu sonho, você vai ouvir alguém falando Let's call it a day, vamos chamar isso de um dia, se você traduzir isso literalmente. É por isso que eu tô aqui pra gente ensinar que o significado do inglês vai muito além da tradução literal. A expressão to call it a day quer dizer Vamos parar por aqui? Vamos descansar agora? Vamos parar de trabalhar por hoje? Não quer dizer vamos chamar isto de um dia, porque isso não faria sentido nenhum. Então, quando alguém te disser I'm really tired, let's call it a day. É, eu tô muito cansada, vamos parar por hoje? Vamos descansar agora? Isso tanto pra um trabalho formal realmente, ou então pra alguma obrigação que você tenha. Por exemplo, você tá arrumando a sua casa com a sua irmã. E você fala Ah, já deu por mim hoje, vamos continuar amanhã? Let's call it a day. Então, vamos chamar isto de um dia? Vamos fechar este dia agora? Can we call it a day? Now would that be ok? Let's call it a day today You kissed me and went on your way That night we called it a day Em outro vídeo meu, eu já expliquei a expressão Bear in mind Que se você traduzir literalmente é Urso na mente Mas se você entender o contexto E se você conhecer as expressões dos nativos Quer dizer Tenha em mente E você? Além de bear in mind E de call it a day Consegue pensar em alguma outra expressão Que não faça sentido nenhum Se você traduzir literalmente Mas que entendendo mais sobre o inglês Já se familiarizando com as particularidades da língua Faça um total sentido E você possa até usar Comenta aqui embaixo Que eu quero saber se eu já conheço ou não Me surpreenda, hein? So, after finishing recording this video I'm gonna call it a day Have a nice one!